E aí, meus palmeirenses preferidos, tudo tranquilo com vocês? E aí? Tranquilo tá um pouco já, né? Palmeiras classificou ontem na Copa do Brasil Fez um joguinho bem chato contra o Bragantino Bragantino, né? E é sobre isso que eu queria falar agora Apesar que eu já fiz o jogo, o vídeo do pós-jogo Mas tem umas coisas que ficam na minha cabeça Que eu não falei, ou às vezes eu deixei de falar Que eu preciso falar, cara Preciso tirar aqui de dentro E pra quem já viu o vídeo Viu que eu não fiquei satisfeito com o jogo E não tô mesmo, cara, não tô Eu vi muito vídeo depois Muita galera falando Se conformando com o jogo Que foi bom, era aquilo mesmo Que o Palmeiras não precisava se esforçar tanto Cara, é aí que eu fico preocupado, né? Eu não me conformo com isso Eu não gosto dessa postura de time Ah, tá ganho, já estamos classificados Vamos ficar tocando bolinha pro lado Porque eu acho um desrespeito pra quem gosta de futebol E futebol, antes de mais nada É espetáculo, é show Claro, que o time tem que jogar pra ser campeão Que o time tem que jogar pra vencer Garantir as suas classificações Mas eu acho que tem que ter respeito com o torcedor que tá vendo o jogo Você imagina se o estado estivesse cheio Todo mundo lá pagando ingresso pra ver o time jogar E o time tá tocando bolinha de lado Essa é uma coisa que eu gostava muito na postura do Jorge Jesus Por isso que o Flamengo ganhou tudo que tinha que ganhar no ano passado Porque não tinha essa postura Teve um jogo O Campeonato Brasileiro ganho No Maracanã lotado Contra o Lanterna do Campeonato Se eu não lembro se era lá Eu não lembro que time que era Porque o Flamengo jogou com muita intensidade Ganhou de 3 a 0 E o Jorge Jesus no final do jogo Na beira do gramado Mandando o time ir pra frente Que não era pra se acomodar Porque é respeito com o torcedor, gente Sabe, eu não gosto dessa postura de time Tocar bolinha de lado Como o Palmeiras ficou no segundo tempo E ainda mais com um homem a mais, né Um homem a mais Podia ter feito ali mais 2 gols Pelo menos, cara Sabe, pra não ficar essa impressão De que tá acomodado Eu sinceramente fico nervoso com as coisas dessas Então se falando de jogador, né Jogador Ontem quem que jogou bem no time? Vamos ver O Matias Vinha jogou muito bem Tá jogando pra caramba Aí você vai pro Gabriel Menino Jogou o que se espera dele Que é um ótimo jogador na lateral O zagueiro Gustavo Gomes E Luan Não tem o que falar dos dois Até porque o Bragantino atacou pra caramba ontem E os dois continuam firme Eu acho que eu gosto muito do Luan Embora parte da torcida não goste Eu gosto E pelo jeito o Abel Ferreira Adora o Luan também E ainda afirmou que esse novo zagueiro que tá vindo lá do Chile Não vai ter vida fácil no Palmeiras Porque os dois estão voando Segundo o Abel Ferreira Na coletiva dele Você vai pro meio campo Felipe Melo Incontestável no meio campo Melhor jogador do time Na minha opinião Sabe O cara É onde ele sabe jogar Não adianta O cara Ele Tava o tempo todo Dando cobertura pra zaga Fazendo lançamento com ataque Cara Ele sabe passar muito bem a bola A qualidade do toque dele É diferenciado Não adianta falar que não Ontem O Zé Rafael Jogou bem também Ele é um cara que Ele é muito voluntarioso Ele tem muita vontade Ele é muito pegador O cara O cara jogou legal Gostei Você vai pro Pro O Veiga Já não jogou tão bem Ontem Estava meio perdido É a noite A noite do cara não tava legal Não tava bem Luiz Adriano também Não estava legal Não tava bem O Wesley machucou Entrou o Verão Que jogou e fez o gol Fez o que tinha que fazer Mas eu acho que poderia ter feito mais Segundo tempo o Verão Podia ter aproveitado mais A chance De estar com um homem a mais Ali o Verão Podia ter corrido um pouco mais Na minha opinião Fez o gol Não tem qualidade É incontestável a qualidade dele Mas ontem podia ter feito um pouco mais Aí você vai Pra quem? Pro Rony É o que o Rony sabe fazer Correr Trombador Driblador Tal E também tem vontade de jogar Mostrou que tá com vontade de jogar Onde? Ramires entrou Não fez nada Não tem nem o que falar Né? O William também entrou Fraco Mal O William ultimamente Não tá achando o futebol dele E cara Ele já não lembro Danilo Fez o que tinha que fazer Ali no meio campo Né? E o detalhe Patrick de Paula Não entrou Não entrou Patrick de Paula A cachorrada E na coletiva O Abel Ferreira Foi direto Que o Patrick de Paula Já tirando todas as dúvidas Que todo mundo tinha Que realmente Patrick de Paula Tá sem vontade de jogar bola Mais ou menos isso Não quer treinar Não tá treinando bem Já tinha esse boato Que ele tava com um comportamento Fora de campo Não muito legal E Isso aí Subiu pra cabeça Infelizmente Subiu pra cabeça Ou desanimou Porque O cara quer ir Porque ia ir pra Europa E não aconteceu negociação E aí Moleque Ficou com o negócio na cabeça E não E não Não anda E aí fica aí Fazendo graça Ele é muito novo Ele devia jogar muito mais Porque quanto mais ele jogar agora Mais valor vai ter o passe dele Ele não pensa assim Falta alguém conversar com ele Talvez o Abel Ferreira agora fale Vamos ver O fato é o seguinte Que eu não gostei do jogo Não gostei da postura do segundo tempo Principalmente Que eu acho que Tem que jogar bola Não importa se tá Classificado Não tá Tem que ter respeito Com o torcedor Que tá assistindo o jogo E fazer o espetáculo Se der pra fazer o espetáculo Tem que fazer o espetáculo E eu acho que antes dava Não fez porque não quis Minha opinião Até mais